Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Tour pelas Cidades Bom galerinha, fim da tarde, tô indo aqui na Praia do Centro pra ver como é que tá o pós-Réveião 2023 Vamos ver como é que tá a praia? Ontem mesmo tava lotado, como vocês viram aí? Como vocês viram aí de ponta a ponta, a praia tava cheia Então, vamos lá ver como é que tá agora Viu bastante carro, eu acabei de vir de Miracatu Viu bastante carro indo embora, subindo pra São Paulo Vamos dar uma olhadinha como é que tá lá Eu acredito que já tá mais vazio Muita gente tem que trabalhar amanhã, então o pessoal acaba indo embora E aí as praias ficam vazias Vou pegar aqui a Padre Anchieta Vamos no sentido ao centro Aí depois lá no centro a gente desce pra ver como é que tá Bom, aparentemente tá tranquilo Não parece que tem muita gente Tem um pessoalzinho, mas acho que não tá comparado a ontem, né? Acho que ontem tava demais Mas vamos dar uma analisada mais de perto Passar aqui pela feirinha Descer lá pra praia A gente tá vendo como é que tá o movimento aqui hoje Primeiro dia do ano Primeiro de janeiro Aí, o pessoal já entra na contramão Voltou Essa rua aqui é contramão A gente que não é daqui não sabe E aí acaba entrando subindo ali Tudo tranquilo, tudo calmo Tudo na paz Vou pegar aqui a direita aqui Pra gente descer pra praia agora Dá uma olhada lá É, tem bastante pátria ainda Eu pensei que ia tá mais vazio Mas tem bastante gente ainda aqui na praia Olha só o tanto de carro aqui Chegando aqui na avenida da praia Na Mauro e Covas O ruim de gravar aqui, galera É que às vezes o pessoal tá com som E aí fica Acaba o YouTube bloqueando E não dá pra postar com essas músicas O lado ruim é isso, tá vendo? Tem um monte de som tocando aqui A maioria das vezes não dá pra gente falar e tal Eu tenho que cortar o vídeo Aí, ó Tem bastante gente Achei que tava vazio Mas tá nada Bastante mesmo A galera tá aí curtindo a praia Curtindo a virada do ano Na verdade já virou, né? O primeiro dia hoje Estamos aqui Em frente ao prédio redondo O famoso prédio redondo É, tá bem lotado ainda, galera E é fim do dia, viu? Agora já é seis horas Agora já é seis horas Tem bastante carro aqui Eu achava que ia estar vazio Que nada Tá cheio ainda Vamos sentir a padrancheta lá Pra gente ver como é que tá pra lá Subir aqui Será que a praia tá lotada até lá em cima Ou é só esse pedaço aqui mesmo? Aqui é o centro, né? A praia do centro Tem bastante gente ainda Tá um pouquinho cheio, galera Não sei se vai ter show hoje Parece que sim Os palcos estão montados As luzes estão acesas De resto, tudo tranquilo Tudo calmo Depois eu vou subir ali pro centro Pra gente ver como é que tá o centro Na padrancheta lá A gente subir lá e ver como é que tá Tudo de boas Tudo tranquilo e tudo calmo Olha o trenzinho aí, ó Trenzinho das bikes Fimzinho do dia Daqui a alguns minutos já escurece Aí Olha, olha o quantidade de carro que tem aí Muito carro Esses tubos aqui, ó Eles fecham aqui, ó Pra não ficar passando o carro Porque quando tem show ali, né? Aí se não, você já sabe, né? Ou acontece acidente Ou o pobre pessoal destrói os carros, né? Então eu já coloco uns tubos ali Pra evitar isso Pra cá ainda tem alguns carros ainda Mas pra lá parece que tem mais Incente pra ver o redondo Ontem, como vocês viram aí no vídeo Aí, ó Aqui tava lotado de carro Dos dois lados Dois lados Lá também tava lotado Agora você pode ver que tá bem vazio já Só mais ali pro centro E tem uma galera ali Mas pra cá já tá mais tranquilo Bem mais tranquilo Eu vou fazer o retorno ali Aqui na Telesco E vamos lá no sentido centro Então parece que lá tem Tem uns carros também Mas não tá igual ontem Mas tem bastante gente ainda Aqui na praia Eu vou pegar aqui a esquerda agora Pra gente ir de sentido ao centro Bom, estamos aqui na Padre Anchieta A maioria dos comércios estão fechados Vamos ver lá pro Do lado do centro mesmo Ver como é que tá Mas tá a maioria fechada aí, ó Aqui a farmácia tá aberto Acho que o mercado extra tá aberto A outra farmácia aqui também tá aberta Acho que é mais farmácia e mercado Que vai tá aberto Pode restar tudo fechado Mas tá bem tranquilo também por aqui Vem de boas Olha ali A loja Xing Ling ali também está aberta É, mas as farmácias É mesmo o mercado e posto de gasolina Que tá aberto agora O resto do fechado Aí tem um movimentinho aqui no centro Mas tá de boa também Tá tranquilo Tranquilão É, as As lanchonetes, os bares Tá aberto também, ó Aqui, ó Lanchonete, o bar As decoração tá ficando bem legal Ficou, na verdade, bem legal, né Essas luzinhas à noite dão um destaque Já show de bola lá Já tá acendendo já Olha que bacana Belezinha, belezinha É, galera Esse é o centro da cidade aí, ó Atualização comparado a ontem Está bem mais tranquilo De boa mesmo Onde o negócio estava lotado, hein Hoje já está mais De boa Aqui pro lado do portinho também, galera Tá tranquilo Vamos ali na O centro turístico Onde está sendo feito o centro turístico Vamos ver como é que está ali Principalmente pra galera ali Andando de bike Andando de skate Vamos ver como é que está lá Pode estar bem vazia Já aproveitar e mostrar pra vocês Como está ficando aí, ó Toda a extensão do parque turístico Estão colocando esses bancos aí, ó Ficando bem bacana O banquinho As lixeiras E ali na frente Está o espengolado O... Olha que perigo Está o espengolado Está a pista de moto De skate Aqui como eu falei pra vocês Eu acho que vai ser a quadra, né Mas a quadra aí está com os buracos do... De poros gols, as traves Aqui está um pessoal andando de skate De patins, ó Bem tranquilo Bem de boa Tudo na paz Coisa boa Olha só Mas eu acredito que já tenha ido embora aí Uns 70% do pessoal 70, 80% tem ido embora já E tinha muita gente aqui na praia Agora já está bem vazio já, ó Então eu acredito que bastante gente já foi embora já Deve ter uns 70, 80% agora Olha aí, ó O pessoal andando de... De skate De patins Bicicleta Nessa pista aqui, ó Essa pista eu gosto dela, galera É show de bola Aí, ó A galera aí, ó Bem legal mesmo Rascinho assim ali, ó Churrasquinho Só de boa A galera está aí curtindo Bora voltar então Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já deixa aquele like Se inscreve no canal E até o próximo tour Valeu Fui